Plantão de notícias Falso secretário de saúde é preso ao tentar retirar medicamentos de hospital na capital paraibana João Pessoa O homem foi preso na noite desta quarta-feira após fingir ser secretário de saúde da cidade de Cuité de Mamanguap Para pegar medicamentos no hospital da Polícia Militar Edson Ramalho em João Pessoa Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito ainda chegou a ter acesso a 15 ampolas de uma substância usada para o tratamento de dores Ainda de acordo com a polícia, o falso secretário assinou um documento de solicitação com carimbo de secretário E informou que o medicamento seria usado no hospital de sua cidade A fraude só foi descoberta após um dos funcionários do hospital Edson Ramalho ligar para a prefeitura de Cuité de Mamanguap E conversar com a verdadeira secretária de saúde Segundo informações repassadas pela verdadeira secretária de saúde da cidade de Cuité de Mamanguap Trata-se aí da Eunice Carla dos Santos Guedes O suspeito até chegou a exercer o cargo na prefeitura, mas foi exonerado desde agosto do ano passado Uma viatura da PM foi chamada e ele foi preso em flagrante O mesmo suspeito já tinha ido ao hospital da PM no fim do mês de março Chegando inclusive a apresentar um documento que tinha a assinatura falsa de uma promotora de justiça Com o objetivo aí de retirar quase 200 medicamentos de outro tipo Que também são usados em tratamentos para a dor A polícia militar também recebeu denúncias de que ele teria agido também no hospital Napoleão Laureano na capital paraibana O suspeito foi levado para a central de polícia de João Pessoa no bairro do Geisel para registro da ocorrência A polícia civil está investigando o caso Da central de informações aqui dos estúdios Trilhas Records, plantão de notícias com o Wilton Pinheiro